Fala meus bonitos, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo E hoje vamos comentar sobre uma coisa que está deixando muita gente com bastante frustração e bolado Com o Call of Duty Black Ops 6, está chegando aí o COD e ele já se envolveu numa pequena polêmica Basicamente você tem melhorias de áudio se você pagar por eles A gente está criando uma nova categoria, era Pay to Win, agora é Pay to Hear, pagar para escutar Vamos entender o que é esse rolê que está acontecendo aqui Então antes de começar o vídeo não se esqueça de se inscrever no canal e vem comigo para o vídeo Bem, o COD ele utiliza uma tecnologia, acho que é uma empresa terceirizada que faz esse tipo de tecnologia Que é a M-Body, ela melhora e dá boost nos áudios de jogos Existem outros jogos que já fizeram uso da M-Body e a gente vai comentar aqui e vai ver sobre eles também Aqui no site da M-Body a gente consegue ver os jogos que tem parceria com eles E aplicativos também como a Apple Music Mas o Final Fantasy por exemplo, 14, ele tem parceria com o Immersive Game Pack Que é o da M-Body O próprio Cyberpunk também tem, então a gente tem jogos que tem parceria com a M-Body para melhorar O Cyberpunk por exemplo, quando você utiliza esse pacote da M-Body que também ele é pago à parte Você paga R$107 a parte, você consegue ouvir o som melhor em qualquer direção com muito mais realismo e precisão Então a gente tem esse sistema dentro do Cyberpunk 2077 também E agora ele está chegando no Call of Duty Ah, por que que reclamaram de Call of Duty e não reclamaram de Cyberpunk? Primeiro, que muita gente não sabia dessa feature no Cyberpunk Eu acho que se a galera soubesse mais, isso aqui teria espalhado na época e a galera reclamaria disso aqui com certeza Só que tem um outro problema a mais em relação ao COD que impacta em relação a isso Que o som no COD, e a gente vai ver o que esse som vai fazer O som no COD ele é um negócio diferente de um Cyberpunk Que é um jogo que não tem competitivo, single player E no COD você ouvir com mais precisão, você ouvir melhor onde o jogador está É algo que vai te dar vantagens, que vai ajudar aí o jogador Então nesse caso do COD é uma feature meio P2W mesmo Dependendo talvez nos níveis mais baixos, não Mas em níveis mais elevados, ou pessoas que jogam de uma forma mais competitiva Isso aqui vai dar diferença a princípio O que que é esse modo headphone aqui? No blog aqui do Call of Duty eles falaram um pouquinho sobre esse modo O Enhanced Headphone Mode faz o uso do Embora Imersive Spatial Audio Que é essa tecnologia, para aumentar a precisão direcional dos sons tocados no mundo O áudio espacial imersivo é compatível com qualquer ferramenta de headset E melhora a experiência de áudio espacial do jogador Incluído como parte do jogo de melhoria de sons É o Universal HRTF, o perfil HRTF Foi criado especificamente para o Call of Duty Opcionalmente os jogadores podem escolher melhorar esse perfil Ainda mais criando um perfil personalizado Que leva em conta os atributos físicos do jogador Como o formato da orelha, da cabeça E essa customização é acessada no game E utilizando o Embora E aí o que acontece? A gente tem aqui as versões de Embora Que custam esse valor E aqui não falou valor, cento e poucos reais Cento e sete reais Você paga uma vez e ele dura por cinco anos, cento e sete reais Tipo o Dolby Out O cara que esqueci o Dolby Esqueci o Atmos Enfim E o que a gente tem aqui? A gente tem o perfil universal O perfil, pelo que eu entendi é isso O perfil universal vai ser disponível para todos os jogadores de graça E vai melhorar os sons Só que de graça para o jogador É tipo o que tem o cyberpunk Pelo que eu entendi O que tem no cyberpunk que você paga Você meio que tem de graça no Call of Duty Ele melhora o som do Call of Duty Cada explosão e passos são balanceados Então você consegue ouvir cada detalhe Do campo de batalha com precisão E aí a gente tem essa opção Para o Black Ops 6 Essa opção é gratuita O que é a opção paga? Você vai pegar os ouvidos O escutar no próximo level Com o perfil personalizado Com o som espacial customizado Para a sua única fisiologia Cada som é balanceado com a precisão de áudio 3D Crie seu perfil personalizado no modo headphone E nas configurações você pode tentar por 30 dias Então você pode pegar o pacote imersivo Por 5 anos com pagamento de 107 reais Então além de você pagar o jogo Você vai ter uma versão de perfil personalizada Que vai melhorar ainda mais O seu áudio Por 107 reais Então Ele basicamente vai te dar uma vantagem a mais no jogo Então não basta você comprar o game Você paga 70 dólares Você vai pagar mais 20 Se você quiser ter essa experiência de áudio O que eu entendi por isso aqui Porque a gente não sabe ainda 100% As implicações Em questão de vantagens que isso te dá Mas a versão gratuita Que já vem com o jogo Você vai ter ali O áudio Com alguns boosts e melhorias A versão paga É um aplicativo Eu estava vendo até uns prints aqui do aplicativo Que você Eu acho que você usa o seu celular Ou alguma coisa assim Você coloca Ele vai escanear Vai ver o tamanho da sua orelha A posição da sua orelha E ele vai criar um perfil Que vai Com esses cálculos Dessa tecnologia Desse aplicativo Ele vai calcular O ouvido dele aqui É desse tamanho e tal Ele vai pedindo Para você pegar vários ângulos Do seu rosto E ele vai Ajustar o áudio Para melhor Para o seu tamanho de cabeça Por exemplo É basicamente isso E aí você teria uma vantagem Ele ficaria melhor Ou seja Ficaria mais ajustado Do que o perfil gratuito Então é isso basicamente Que ele faz E aí A gente não sabe as implicações Se isso realmente Dá uma vantagem absurda Se isso só melhora Alguns aspectos De conforto Para o jogador Eu acredito Por ser um perfil Que ele vai analisar A sua anatomia E se isso funcionar mesmo Você vai ter vantagens É isso que eu consegui entender Aqui Olhando o que foi falado Tá Então Você tecnicamente Está pagando Para ter uma vantagem No jogo Então cobrar por isso É óbvio Que é algo Errado Você já está pagando Full price Num jogo Você está pagando Todo o preço Daquele game Que já não é barato O jogo está saindo Por 70 dólares Se você pegar ali A versão de Game Pass Ele está caro E não é o tipo de prática Que eu acho Que deveria ser feito Principalmente Se se provar Que isso dá Algum tipo de vantagem Expressiva Para o jogador Eu acho que aí É um caso Pior ainda E mais preocupante E isso me leva A ficar pensando Até onde a gente vai Chegar com isso Será que daqui a pouco Para você desbloquear Um menu De configurações Do jogo Para você mudar Os gráficos Você vai ter que pagar Para você conectar Um teclado E mouse Você vai ter que pagar Para você conectar Um controle Agora Um joystick Num jogo de PC Você vai ter que pagar Porque o caminho Que está indo É isso Olha o caminho Que a gente está chegando Com a indústria A gente paga Por skins Já em jogo Single player Pago A gente paga Por upgrade A gente tem isso Isso é meio bizarro Mas é Você quer jogar Um jogo Que está no alto Jogar no ultra Você paga por upgrade No caso dos consoles Do Playstation Por exemplo Você vai ter Você quer jogar Horizon melhorado 50 reais E agora Você tem que pagar Por áudio O jogo É muito complicado Para o rumo Que a gente está indo E é por isso Que as empresas Ficam falando Por que a galera Não compra os jogos No lançamento Porque os caras Ficam fazendo essa porcaria A galera vai esperar Promoção Vai esperar Pagar o mais barato Possível Para evitar Dar o máximo De dinheiro Para as coisas Que está fazendo Falcatrua É um negócio Complicado É triste o rumo Que a indústria Está tomando Poucas empresas Se salvam Nisso daí Tem empresa Que está vendo Que isso está dando errado A Obsolve Está tentando voltar Atrás nisso Tarde já Isso já Nem está funcionando Porque já está tarde Mas tem empresa Tentando já Falando Cara Vamos tentar fazer um negócio Mais para os jogadores Porque está feia a coisa Mas o COD Ainda infelizmente É um jogo Que ele pode fazer O que ele quiser O COD Ele é um daqueles jogos Nível Rockstar Ali Não tão No patamar Mas eu falo Em questão de público Ele vai vender De qualquer forma Qualquer porcaria Que eles façam Eles vão vender Absurdo E eles sabem disso Assim como se a Rockstar Quiser fazer qualquer Porcaria de jogo Como ela está vendendo Agora o Red Dead 1 Por 250 reais Porque ela sabe Que as pessoas Vão comprar aquele jogo E é isso Enquanto a galera Continuar Aceitando Eu vi gente Defender isso aqui Falar Mas aí Você comprando Um headset caro Você já tem Esse tipo de vantagem Pô Negócio externo Que funciona Para qualquer jogo Que você pagou É outra história Agora você pagar Para uma feature Que era para estar No jogo Para todo mundo E que é possível Estar no jogo Para todo mundo E não estar É muito mais errado Mas enfim É esse daí O destino Da nossa indústria Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um beijinho de abraço Um beijo de bupa Até a próxima E tchau tchau E tchau